A gente fala agora da festa da padroeira do Brasil, porque a novena preparatória entrou no segundo dia. De Aparecida, a repórter Elane Santos traz as informações. Quando outubro chega, Aparecida é destino certo, ainda mais sem restrições. Pelas estradas, aqui mesmo no santuário, a gente vê muitas demonstrações de fé. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é que 60 mil romeiros façam a peregrinação a pé pela rodovia Presidente Dutra, que dá acesso à casa de Nossa Senhora. De longe, de perto, quem não tem motivo para agradecer ou até mesmo pedir, não é mesmo? E sobre esse assunto, eu conversei com o cardeal Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Maria é aquela que participou da intimidade de Deus. Ela nos trouxe a salvação, nos trouxe o Redentor. Ela participou do mistério da salvação. Ora, ela nos oferece esse mistério e nós queremos participar desse mistério, desse anúncio, desse reino de Deus. Ela participou das dores humanas e nos ensina que nós devemos também participar das dores humanas, porque elas podem ser redentoras quando transformadas. Maria participou também da ressurreição de Jesus. E nós podemos participar também da ressurreição de Jesus, a vida nova. Mas também participamos com Nossa Senhora e somos uma igreja, participação, na medida em que nós vamos cada vez mais saindo, indo ao encontro das pessoas, assim como fez Nossa Senhora indo à casa de sua prima Isabel e dela cuidar. Agora eu vou falar um pouquinho da programação de amanhã. Depois da novena da tarde, às quatro horas, tem a tradicional carreata em homenagem à padroeira do Brasil. É um momento muito bonito, os moradores enfeitam suas casas, o comércio. Afinal, Nossa Senhora merece essa e tantas outras homenagens. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.